Tanto curto com o João Mário a executar cruzamento para a finalização e golo! É de Henrique Araújo! Disse que sim, marcou o segundo para a equipa do Benfica na sequência de uma bola parada ao décimo primeiro minuto do jogo. Vantagem ampliada no jogo e na eliminatória. É um belíssimo golpe de cabeça. Não é só o Ramos e o Yarmichuk que conseguem cabecear bem quando a bola lhe chega para finalizar. O Henrique Araújo também com muitos recursos desse ponto de vista. A bola vai atrás, portanto a linha defensiva do Midtieland começa a avançar. E depois o Henrique Araújo está nas costas do seu opositor. A assistência de João Mário, uma preciosidade. A forma como esta bola chega a Henrique Araújo, perfeita.